Estou com a wing cab, meu, feito o play. Vamos para a conversação, alguém? Oi, como é, maltinha? Está tudo bem? Legal? Oi, o que é que eu fiz? Como é que é a maltinha daqui a fazer? Maltinha, nesse momento estamos em live! O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Fantástico. Está bem. Estão no meio em baixo. Estão na armazenada direita. Os gaios estão ganhando de jogo com essa sniper. E aí, stream, ainda por cima. E aí, caralho, isto eu tenho speed, meu. Está lá no meio, pá, foda-me, mete granadas, pá. Está tudo com granadas. Dá um jump, jump shot, TOU! Vai, John, fura o gajo. E aí? Caralho, esse mendel, larga, velho. E aí, como é que esse gajo passou aí? Oh my god. Tem que dar incentivo, estou querendo dar incentivo para os colegas. Foda-me, mano. Foda-me, cara. Foda-me, John, fura-me, John! Foda-me, John. Vamos embora, John. Vamos embora, John. Vamos embora, John. Vamos embora, um bar. Vamos embora, galera. Um bar. Vamos embora, um bar. Não sei se eu morro até deles e realmente tem uma barra, mano. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Espera aí. Eu acho que vocês estão indo, mano. Vamos embora. Vamos embora, um barro, um barro. Boa! Calma, calma. Calma. Calma calma, calma calma. Oh yeah! Muito rápido! Vista pede, John. Oh yeah! Foi só respirar, fundo e pum 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 pum. Pronto. Tudo bom. Eu vou mudar as secais. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Tu ainda não percebeis que tens de mudar de arma. E o Neo vai com aquela scoop feina. Ah Neo, pode dar-me a ver um Tartibomb aqui. Ai, dá um shot ao caso para ver se matas. Um Trixix encrepeita-te. Ai, tá aí, tá aí Neo, calma. Mata o Acro. Ai o Neo acho que toca tanto. Só que há mais um coadinho não. Só que há o Acro. Ai, ai, ai. Vamos fazer um episodio de novo malta. Deserto Live Night. Episódio 1. Porque um gajo está a falar livremente. Vai jogando e vai falando livremente. Era fixe. Fazemos uns episodio sem balançar. Tô fazendo com vocês e com os mais pequeninos. Oh Neo, essa merda colou e os pés ao chão. Deixa lá por aí terceira pessoa. Ah não. Podia tirar aí uma pasta dos pés e a volta ficou presa. Oi, eu preciso tomar a cardenagem lá em cima. Tá aí John, tá aí fraco. Não vejo, não vejo, não vejo. Foda-se. E o Neo tá com fé. Ah, eu acho que sim Neo. Manda lá. No scope, no scope. E aí não vai para a parede. Mata, mata Acro. Mata, 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 mata. Não consigo ver. Tô sur, meu. Deixa eu aumentar a sensibilidade. A sensibilidade do jogo. Poxa, meu. Era mais cheio, John. Oi. Tem sensibilidade para... Ah, ah, ah. Ah, ele tá na casa do meio. Tá na casa do meio em cima ali. Ele tá em cima. Olha ali. Ai, 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 ai. Já foi. Double low. Mano, meu. Não vai ser na sério, meu. Não, deixa lá o gajo jogar a Sniper. Tá, acho que ele pensou o quê? Que é o GANIsMas Mano ... E para o Odiscir sn Powers. Suicendo da muda de games. Vos imensii؟ A forma da muda de 0. A muda de ganga de games. O Cão da Terra é bacana. Na Conce. Tーム lá na carrinha branca. ca que é a garinha branca olha e tem a marca lá embaixo na neve fez eu mas na granada jude pra homem ca que é a garinha branca, malta esta é a garinha branca não é bom ele já entrou, o garacho esta por baixo snipers snipers oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo gente se esquece, mh snipers sniper do Eppd ai olha lá, ah repa esquerda traz ela e porra ai olha no chão Tem que ser transferido, show it no live night, show Railました Ahhhhh Mas é um para 4 meu Uiuiuiui talks a outro Era muito bom Deloossei receptificado nela Cora malta meu, joguem ele a sério Ai não estou a jogar sério, estou a ganhar dois Liga O Riko e o Nuno, estão atraso no Nel, já visto um pouco a hora o que o que é o homem agora agarrou numa arma séria estes em streaming o entanto não é uma danada oi 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 muito bom oi 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 o Vai vai! Ah Zé! Já tinha o outro na minha frente! Já tinha o outro na minha frente! Eu não devia ter ficado com a minha paciência! Vais para lá mesmo buscar meu! Vais! Olha ali o buraquinho público! Eu dava pra ter esmorto! Ui! Um tirinho! Um tiro é bom! Um tiro no cu é bom! Foda-se aí! Caraca! Pro Street! Vamos embora agora a sério vá! Lá dar no faca! Oh agora a sério! Todos os cenários! Ha ha ha! Todos os spiders! O Neo está a fazer mega gaste aí! Estão nem lá em baixo outra vez! O Neo está a fazer grande gaste! O Neo está louco! Já estava lá o capacete do umbre! Pai ele é por trás de mim! É pá! Estão deitados Neo! Vem! Estava um na chapa! Vai ele é o capacete! Foi a minha chapa! A fundula estava deitadinho! Vai! Vai! Era mais para a esquerda! Mas o Medikid ligado à veia! Ha ha ha! Ha ha ha! O que acontece? Galera é melhor pôr a sniper outra vez! É? Não! Depois os gajos estavam no meio deixando ela de entrar! A coisa sniper a coisa estava 2 a 0! Ha ha ha! Ha ha ha! Já está empatado! É verdade! Mas o Litza! Ah o Litza resolve! Olha! Olha! Meio! Meio! Caralho! Hum! Fastei nada! Fastei nada! Fastei nada! Fastei nada! O Tabezé! Ei! 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 Vamos lá fazer aí o... Mega comeback! Agora a sério! O Mega comeback! Olha! Mega comeback! Olha! Mega comeback! Vai de sniper outra vez! Oh my god! Ei! Olha o barulho! Olha o barulho! Olha o barulho! Olha o barulho! Ó foda-o! Que fofinho! Ai levanta-te e shot! Ah já vai mandar... Puma jump! 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 Weim! Uhhhh! OUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU É bem NEO É em stream e nem em cima É mesmo só assim para ver quem manda Tá pego ela me em cima meu, foda-se Vamos botar na B Vamos botar na B Acro Obrigada Agora tá. Ele desceu, ele desceu. Ele desceu, ele desceu. Ele desceu, ele desceu. Ele desceu, ele desceu. Ah, já me disto, eu ia buscar uma armazita. Eu desceu na tua puta. Sei lá, tens a puta da snap por de fora e colhe isso. Hahahaha. Eu estou a vir à esquerda. Então vieras, viras-te logo e vais-lhe um... Logo, country 6 e não te esqueças. Pode ser só o meio, vá. 180. Eu não tenho que palhaçada, né? Sack. Nel vai ao frente ao frente a frente. Vai ao Vara. Olha o Nel a morrer aqui. O Nel, oh Nel, tens de ter reflexos, caras. Tens de ter low quick scope, mano. Olha, olhava uma na bomba aqui. Oi? Pega nas armas, és? Tens de armas, meu. What the fuck? Pega na bomba e esconde-a. Pega mas é numa arma, mano. Olha, isso até era bacana. É, na bomba e vasaca a bomba, né? O mapa sempre a correr. Tens de não entrar galho de facada, Nel. Eu desperrei direito a ele. Entretanto, já levou a bomba. Oi, tá até a tua... UOU. Nel. UOU. 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 Oh my god! Eu já tava aqui há quase três anos. Bom, bora lá agora. Capture the flag. Joga a tu Mazei. Mazei? Onde é que tá o Mazei? O Neuro a brincar, a brincar. Fiz topscore. Fiz topscore porque pôs a MP7. Fiz topscore. Bom, vamos lá para... Vamos lá para a conversa. Olha, já fomos que expora. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Foi de zero? Isto é a melhor de três? Ele disse que era a melhor de cinco. Então vai, mete lá o nome tá rápido. Semifinal. Mete lá o nome tá rápido, Joga. Apanhaste, apanhaste. Minha double kill. Double kill madafucker. A segunda kill não vi o gajo gelado nenhum. Mas eu mataste tipo. Vixe, o gajo é da Panic Scope. Pra a esquerda. Mas o primeiro foi baquero. O primeiro foi mesmo ali entre o... O post no sentido proibido. Epa, vou te dizer que... Não tava ninguém a ver. Zero views no... Zero views no... Mas pronto. Mas vais para o... Youtube e que é bom. Vais para o Youtube e lá já... Pelo menos... 100 views são garantidas. Já não é mau. Só por causa das minhas snipadas vamos ganhar para aí umas 100 subs de... Sniperes Wannabeas. Isto é boa meu. Isto não fucking doubt dessa situação. Os Optic Gaming eram. Os Sniperes Wannabeas. E são? Eles continuam a ser. Eles passam a vida a fazer streams de... Capture the Flake com Sniperes e... Surfaces e Destroys e o caraco. Olha em Deus... A Venti foi adiada para... Quarta-feira esta... Já estava à espera. Ahhhh... Pocado... Pocado de poucas equipas. O que era o meu dinheiro meu? O que era o meu dinheiro meu? O que era o meu dinheiro meu? Aquilo é 16 equipas meu? Tá bem mas dá até ao... Dá até ao quinto... Na mesma meu. É... Eu acho que a gente devia... Devia forçar para esse torneio e depois para a Xelmo. Acho que era uma... Uma boa cena. Seja... 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 32 é sempre bom. Pá... Vai dar ritmo meu. O Xelmo já ia... A torneio vai dar ritmo. Acho que devia... Díamos por isso... Aumento a ver este bocadinho. Quando puder... Nós vamos... Ana Xel de Braga mano. Nós... Os meus tropas... O Lit... Pô... Nós fomos lá... Nós fomos lá... Temos bem ganhar aquilo meu. Temos aquilo para ganhar aquilo na boa. Vamos partir umas lá... Vá... Andem lá com isso meu. Com os trinos já está bom. Vá... Isto não... São uma merce seca do caralho. Não vou lá trocas agora. 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 Já tens as notificações desligadas. Sempre. Para não ficar feio. Para não ficar feio no... Para não ficar feio no coisa. Então vamos assim... Vamos chamar Minecraft? Não. É pá... Podemos ir lá... Partir uma pedrita assim. Ou fazer aquele vídeo que ficámos... Fazer... Fazer aquele vídeo que ficámos de fazer. Pô... Se for amanhã... Amanhã... Temos que dormir mais tarde. Amanhã tem que ser feito. Como é aí? Que... Amanhã é que dá para focar-me. Poder ir mais tempo. Mas os gajos não têm... Não têm... Ninguém. Estou e dois. Estás a acordar? O que é que és que eu te faço? Foi o único que me convidou. Que doença. Mete lá o nome outra vez. Pelo sim, pelo nome. Não. Toda a malta já está no... Não. Já está no Minecraft. No Minecraft. O pessoal do Minecraft é que fica até às 5 da manhã. Demos-lhe para caraças. Foi das 10 às 5, meu. Construímos lá um... Fizemos lá um mega empreendimento. Diz que a gente só teve duas horas que é para procedermos. Para fazeres aquilo que fizeste duas horas. Está bem, está. Fazer ali um trabalhinho de uma noite, meu. O que vocês fizeram? Hã? Fizemos lá a casa do... Lá um quick. Do... Nosso. Tipo daí. Mas uma cena há bacana. D0. D0. Com vista... Tipo aquelas... Tipo melhor casa do... Minecraft. Há lá torres maiores. Mas acho que casa deve ser a nossa. Deve ser a mais fixe. Agora torres há lá muitas. Há lá grandes pedaços de coisa. Andava lá um. Andava lá um ramo no lado de estruir o eixo. Acho que o ramo destruiu a do Net Cabo toda. A casa do Net Cabo. O Net Cabo ficou desesperada. E há, meu. Porque aquilo era assim. Aquilo era do género. A malta queria construir. Não tinha o material. O que é que eles faziam? Iam à casa do vizinho. Roubava as paredes todas ao vizinho para fazer a casa deles. Mas em vez de irem fazer tipo... Mas em vez de irem fazer tipo do outro lado da montanha não fazia o mesmo lado. BAH! Eu disse, que é isto? Onde é que está a minha casa? olhavam-me para o lado e dizem que o ramo foi a casa do netcabo e roubou os diamantes deviam ter tudo aberto agora não agora tenho as nossas cenas pelo menos está tudo private não dá para entrar nem o carasso está tudo fechado com as peles aquilo é um clube privado que só entra lá que a gente é não é isso é só porque tu já sabes aquilo vão destruir tudo aquilo é tipo um elefante branco é só que sem elefante e sem putas olha não vai sniper ou anel vai para foder estou a gozar meu filho era só para te enervar o meu filho olha lá vamos lá para a conversação quando morrer eu vou e agora e agora e agora a e aí o e e e a e e Tem dois dentifletos A lá o outro Oiii dois covedores Dois covedores ali Ta aqui ta aqui Tiger Vamos, vamos Tiger A lá o burril 3,3,3,3 Entra, 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 entra Entra e cobre a luz Tem que puxar, puxa, mata homem e puxa Vai em massa, não vai em massa Mindor Mindor Ta aqui outro Mindor Vai puxar a nossa Vai puxar a nossa Vai em massa 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 O que estava no meio, eram dois Já mataram dois Vai, 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 vai Controla os covedores Agora os dois covedores O outro estava a nascer tudo Controla Tá ok Tá outro a vir aqui Claro, agora Mete, mete, mete Vai, vai, vai Tá aqui, tá aqui, Luiz Tá aqui, ó 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 Do outro lado Do outro lado Do outro lado Tava, mas ele subiu Mas ele subiu Mas ele subiu, já, já Não, eu subi Ganha-me essa merda aí Opa, mas passou a correr Não está na ninguém Ai, é um corredor e um lion Eu vou tentar limpar Eu vou tentar limpar Eu vou tentar limpar o toque Ok Não vejo ninguém aqui Ai, vai O outro tá aqui, mas eu juro Estão sentindo, estou sentindo Tem-me se pegar nada, se tiver Tem-me se pegar nada Não, está aí, está aí Tem-me se pegar. Ah, merda Tic, tas, tic, tas, tic, tas, tic, 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 tic Estão dois Tigers, o outro vai em cima. Aqui, o outro. Eu sei que tu vais a partir aí, de razão. Ah pá, fiquei sem balas, mano. E ainda está ali demais. Ah pá, what the fuck. Estou fechado mais, estou fechado mais. Estão aqui. Estão lá um dentro ainda, quebrão. Estou lá. Estou no medo. Olha! Ah! Anda nem de novo. Estouttando. Estou mer compris. Do si! Terá um pouco. Estou destruindo ainda não. Estou com umstade oque. Estou creo. Não estou sonando, vamos ver. Estou estando, estou estando, estou estando. Está, 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 estrou. É isso, não consegui que ele estava mais perto. Esse gajo mata tudo, esse gajo mata tudo. É que ele estava mais bom, aliás. Ele levou a patina... Olha, costa por mim este! Tão de tanque. Ah pá, vai entrar Tiger agora. Ah, no cubos, cubos! Ah, atacava o outro dentro. Ah, no cubo doce. Ah, no cubo doce. Ah, no cubo doce. Ah, no cubo doce. Estava dentro do meu trás. Bem, John. Só para poder disparar aqui, mano. Não está lá, porque chego mais da merda. Já não dá, já não dá. Pai, que gás, bate-me com tudo. Tanque! Fala alto, filho. Tanque! Olha, tanque! E o homem, zaa! Ah, pois, isso sim, é que a qualidade, pá. É muitas horas, mano. É muitas horas a jogar juntos, mano. Isso faz a diferença, né? Podem não jogar um caralho. Vocês não jogam um caralho. Puta! 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 Influencia! 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 Ah, 5 pistas! Está aí! Cuidado com o barril. Ah! Ah! Tanque! Cubus! 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 Já foi, já foi. Oh, vê o nome do homem para dizer... Aí é assim aos magotes, meu. Aos magotes, não. Que eles saem de lá dentro. Olha aí o gajo. Atena! Estão morto aqui no meio. Oh, John, ganha-me isso. Um tenas! Fico a lagar, mano. Fico a lagar, mas sou eu. Ah! Não, está mais ou menos. Está mais ou menos. Está tipo... Se desconfiamos sem manteiga. Ué, Nuno. Empada com eles aí. Olha, olha, olha! Uh! Ei, fogo, mano. Estava a matar. Ah! Está aí, está aí. É bem embora. Bora. Justo. Estão lançando aqui em baixo. Está pronto. Fica. Break! Break! Caralha! Falta um só. Finch aí, foi ó. Ah pá, com dois lá dentro, dois lá dentro. O outro é o outro, com um bem. Despara, despara, despara! Está um a entrar, está um a entrar. Ahh! Merda! Vai, vai, três, três, três. Esse é o último. Está lá dentro, está lá dentro. Sim, meu Deus... Não deu uma volta por trás de ti. É sério? Está aí dois condutores ainda. Um aço. Veja um bocadinho, veja um bocadinho que está a chegar. O rendor está a minha, John. Vá aqui, mano. Vá aqui. Eu acho que ele já está do lado direito. Parece que ele me deu uma soma. Isto está tudo aberto. Foda-se. 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 Estou tudo aberto. Calma, calma. Calma, calma que o homem ia matando-me. Isto está a parar deste poder. Isso, isso, isso. Olha a net deles, assim enganada, velho. Está lá um dentro de um silent na verdade. Saca desta que eu consigo chegar um bocadinho, é? Ah pá, está um nos clubes com a caí e já estou a frente. Está morto, está morto. Foda-se. 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 Está um tank, está um tank. Foda-se. Essa cena de me enganar e voltar para trás, meu. Foda-se. Tem muito que se diga. Foda-se. Não está na nossa, Walter. É o guarda que eu fiz. É, agora está fixa. É, agora está fixa. Foda-se. Força não. Não está na nossa, um. Para aí, para aí. Fodo-o agora, puxo agora. Foda-se. Foda-se. Foda-se, morria o gato. Foda-se. 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 Que gás deu facada mas falhou, cabrão. Foi punitiva. O fã está só lá dentro, não é? Não, foi com esquerda. Está tudo direito, ô gás! O que é, meu? O gás está a falar. Aqui é a minha esquerda. Está direito. Ah, está bom. A esquerda foi punido. Não vi. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Está lá dentro. Está bom. Está sur. Está sur. Está vivo a sur, mano. Só tem um tiro. Está aqui. As flores estão voltando. Bem. Oh, meu irmão, este é um Tommy. O protector do Tommy. Este é o monjada and the rage a seguir, ou o quê? Ah, toma um, mano. Vai entrar o Tiger. Se ele olhar para aqui, eu dou um tiro. Ah, não tivesse paciência, caralho. Matavas os dois. Eu queria que eu olhasse para mim. Matavas os dois, não é? Ai, a mente que está bom. Sanei. Sanei. Sanei, no contínuo do azul. Vai deixar ele. Está deixado a paredes, na esquerda. Sanei. 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 Ele está a sanar. Ele está com o caráter. Sanei. 2 rampas e 1 tank. Estão com 37. Jesus, mano. Põe. Ah, recebram. Oh, meu Deus. Um bom trabalho. O cara nem parecia que ia morrer. É sério. Cosa. E誓ina eu vai voltar para esse! Oh, meu Deus. Eu vou levar o criador de fora. Não! Não! Agora merece um padrão! Obrigado por passar lá. Vamos levar o nos trovos de fora. Vovê, vô. Vamos embora. Estão na bandeira deles. Está aí o buraco e está um buraco. Tem janelas. Só ninguém em janelas. Está um quarto. Está acampado. Está acampado lá atrás. Está acampado lá atrás. Está acampado lá atrás. Não estou a ver ninguém aos breaks. Olha lá. Vai para o game. Agora tu não está agora. Eles nem têm netos para eles quanto mais. É sério. Vai um buraco. Eu não consigo. Eu não consigo. Onde é que vocês estão a jogar? Claro. Eu não consigo andar a volta de parabéns. Estás em top windows. Eles nunca vão para ai. Nem saem por quarto. Eles saem sempre para flag. E vão para quarto. Oito. O gajo vinha a largar. Parecia que vinha mal disposto. Do ilha barriga. Janela. Estão capazes de nos cantos. Vem lá. Não devem querer levar muito. Os gajos estão a defender. Devem ter dois homens em flag. Acho que a vossa onda é puxar por tintas. Se vocês tivessem puxado por tintas. Exatamente. Andá lá aqui. Puxa cá em cima na tinta. Agora já não. Vamos embora. Os móveis. Os gajos estão a dar os brakes. Ei. Olha o outro. Caralho. Estava lá. Estava lá. Estava lá. Estava lá. Estava lá para tintas. Estava lá para tintas. Estava lá o nome. Estava lá ou é... Estava lá por mim. Estava lá por mim. Não lembra quem é feito. Ah! Estava lá no canto. Estava lá no canto. Estava lá no canto. Estava lá em cima. Estava lá. O que é que tem? O que é que tem na folha? Estava na base. Estava lá na caída. Eu dormo, eu dormo. Eu dormo, eu dormo. Eu dormo, eu dormo. Eu dormo, colega. É chuva, Lucas. É assim que o Cazaquistão treina. É. O Cazaquistão é de magnum na mão, não é? Malpe. Eu tenho que fazer essa rica. Tem um filme de comédia para tirar a assura aí. Então o que é que fizeste, cabrão? É. Olha lá. Estava deitado. Olha lá. Mas eu vou por tintas mesmo a camp. Está aí outro, John. Eu estou a dizer que é por tintas. Estou a falar de dizer que é por tintas e se puxa a flag com estes gais. Eles não vêm para top windows, meu. Nunca vêm. O caminho deles é sempre quartos, 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 quartos. Oh. Agora estou, agora... Caralho, que anda a ver se aquele veio a vista. Então eu vou nascer lá em cima, certinho. Direitinho. Calma! Ah, estou a nascer lá em cima. O que é que falas por aí, Kona? Não falas por aí. 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 Alguém me convide, por favor. Oh, cabrão. Não falo de medo. Alguém me convide. Mas sim, com a netman ainda faturam não é? Está em cima, está em cima! É que não é não matar, vocês estão matando bem, não se conseguem é mexer meu! Os prêmios e o caralho! Ah, estão lá atrás! E agora eu vou campar aqui depois! Aumentam lá todos o Maher e vamos defender lá atrás! Aham! Vai para cá fora! Fogada! Ahhhhhh! Olha! Ahhhh! Essa é muita velocidade, meu Deus! Não é possível! Eu tinha passado! Com o que a gente tinha passado! E eu já tinha passado! E eu já tinha passado! Eu nem sabia-te. Está bem. É o meu menino. Olha, ninguém me convida, não é certo? Mete mais uma vez. Meu nome, vais ver que eu recebo logo o convite e pá pá pá. Eu vou pôr o teu, ali te cobre umas costas. Sim, te cobre umas costas. Ah um buraco. Passou para mim, vá. It's mine. Olha-me aquele filho da puta. Isso, morra, morra aí. Não colas um, colas um, colas um, colas um. É sério? O que não, menino? Olha, espera só. Mas isto é o quê? Vocês não vão sair da base agora? Da R só naquela? É muito leg. É muito leg para avançar. Só dá para mexer a mira, não é? Não, só dá para mexer, só dá para fazer isso assim. E se calhar assim. Estão a ver. Ai, o gajo não morreu. Ou vai-me dar certo. Fazer grandes push. Ai, uuuu. Oh my god. Mete uma R, Nuno. Bora. Ai, eu gosto de stream conditions. Estes gajos das luzes do mundo não sabem a jogar. É que eles nunca vão para top windows, mas é estranho, não é? É que eu estava a dizer, é que eu estava a dizer na nossa hora, se for acaso. Não tem uma raiva de fogo. Não tem uma raiva de fogo. O que é que eu faço a R? WTF? Não tem uma raiva. Eu sei, eu sei, eu sei alguém da R. Cuidado agora. Ei lá! Estava aqui! Dois de chipa minimada. Hello! Três down! Três down! Deve estar dentro de bar o gás, não? Puxa! 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 Let's go! Let's go! Let's go! Já, 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 as janelas de cima. Tchau! Matem lá em cima! Matem lá em cima! Aí, dois, dois, dois. Um bárguer. Um bárguer, um bárguer, um bárguer. Ei, ei. Ele está ligada na janela. Larga. Ei, é menor a mão para trás. E aí! Ei! Ei, está um colas. Que chote, cara. Que chote, cara. Isso agora vai ser show de bola! Que bocetada com a sua python! Não acabas! Não acabas! Agora vou enhar mesmo! Está quase! Está quase! Está minibar! Minibar! Também está minibar! Cai aí! Cai aí! Vou-lo! Caralho! O gajo não estava stannado! Não deixe! Não deixe! Aaaaah! Atura uma vai! Atura uma vai! Atura uma vai! É um janela! Caralho! Olha lá que não me mata! Bem pequeno! Eu vou gozar um bocadinho que é curioso! Não deixe! Estou stannado! Quem é que me manda a stannar? Está a dois! Está a um janela e um está a buraco! Jumpe! Estou stannado! 3down, 3down! 2 janelas! Estou a chuva! Oh my lord! Está de tower! Eu vi! Vou jogar Sniper! Olha lá! Eu não! E aí! Hino marker! Eu não quero, haha, lol já foste. Dá-me cover, dá-me cover! Tango Bravo, Charlie Delta, let's go! Foda-te, foda-te! Foda-te! É P7, meu! Foda-te, foda-te! Foda-te, foda-te! Foda-te, foda-te, foda-te! 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 É no pé do homem, gê! Que ganda tanga, meu! Olha tanta mal, olha tanta malita naquele corpo! Aí o Neo faz uma espécie de um quickscope no pé do gajo e dá headshot! Foda-se, namarada! Eu acho que já está morto! Acho que está fixe por hoje! Já vou streamar uma back! Já foi de bom! Com vocês! Tchau! 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 Tchau!